Condição Estrada Nacional no Municipal e no Município de Lauten grave. Durante o Tinnambarac, a comunidade do Município de Lauten, na parte de uma lériga de condição na estrada, na beliga ponto de entrada do Município Balcal de Lauten, também o governo se doutou a atenção para o dia a dia. Também o presidente da autoridade do governo atoutou a atenção na condição na estrada e no Município de Lauten, também o Município de Lauten e a potência para a área de agricultura, área de turismo no área de selo. O Município de Lauten é um problema fundamental, uma que é a infraestrutura básica. É a estrada nacional, a estrada município, não é a estrada rural. A estrada nacional quase 74% é a condição da NBQA, a estrada municipal é 79% e a estrada rural quase 100%. E está quando o bairro é posto, posto basuco, nem a infraestrutura é a estrada, nem a atitude. Não é que isso é problema básico e daí é o município de Lauten. Também é que a autoridade do município equipa a tomar esforço na fatim, qual é a linha de linhas ministeriais, ele vai a obras públicas, vai a ministério do plano de investimento estratégico, a atitude, acelerar o processo de construção, a infraestrutura básica, a estrada nacional, não a estrada municipal, a autoridade do município de Lauten. Não é mais habitante, o posto administrativo tutuala, o governo, o Ministério de Obras Públicas, a atitude, a estrada e o município de Lauten, não é a comunidade, o transporte, o produto local, o mercado. A estrada é muito grande e o turista local, o nacional, é muito grande, mais visita e tem a raiva de tutuala, e o governo, o governo, o governo, o governo, e pertencemos, e a parte melhor, não é uma fatimia histórica para, o governo importante, o governo, o governo precisa, é a dia. Quando se movimenta, o governo tem que ter a comunidade, e a tutuala, e a gente tem que ter a gente, aproveitar o movimento, e a dia, a sirene, a morrer, o governo, benefício, e também, o turista local, o turista, o auxílio, mas também, a praia, o jacone, o vale serene. Não é preciso, a comunidade é preciso, é preciso, tem que ter a gente, e também, o benefício, é diretamente, a comunidade. Além de, presidente, autoridade, de Móscu, ali, a honra, o ministro, obras públicas, quando a boa, em sa, ato acelera o processo de construção, da estrada, o se ponto, a entrada, a autento, e o posto administrativo, no ir a honra, a resposta positiva, o se ministro, obras públicas, catac, antes, fulho em dezembro, o processo de aprovisionamento, batenderização, remata, ou de rarro, na construção, a estrada nacional, será município, a autento, e o posto administrativo, nem, macaneçam, posto administrativo, Louten, Los Palos, Ileomar, Luru, Tutual, no Lore, Rosuco, Hamotuk, Tolunulo, Resenhat, no total população, município, Louten, Hamotuk, Rijuncianulo, Resenrualiu, Equipo Cobertura, Giamen.